E eu não fui feita pra te distrair O meu guarda-roupa, ele tá diretamente relacionado a todas as funções que eu tenho que exercer ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira. E eu uso muito esse conceito e esse discurso do gênero fluido. Não quero mais teu beijo, eu volto atrás inteira E a gente percebeu que agora a roupa dela não condiz mais, o figurino antigo, com o que ela tá querendo, o que ela é, o que ela tá modificando. Então, o que eu pretendo é destruir esse paradigma de que existe roupa pra mulher e existe roupa pra homem. Quais são suas dificuldades no dia a dia pra se vestir? Ah, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de camiseta, eu gosto de me sentir muito à vontade, muito confortável, exatamente. É, mas vem falar desse look que você tá vestindo agora, assim, não é isso que você acabou de dizer. Não é isso que eu acabei de dizer. Ele é justo, ele é sequinho, tem pele, tem barriga, tem decote, tá tudo aí. Exatamente. Tenho essa percepção muito clara, quando eu comecei a minha carreira, de que o figurino que eu uso no palco não tem nada a ver com o figurino que eu uso no meu dia a dia. Nossa, o look de terça-feira. Olha, Camila, que terça animada. Agora já tô mais eu. Essa terça tá bem animada, e tá sexy também essa terça, hein? Tá super, olha, meu olho não sai ali da lateral da regata. Gosto de usar isso, sem sutiã, camiseta mesmo, cortada, uma camiseta cortada na mão. Sem nada embaixo, só o regatão. Sem nada embaixo, só uma regata. Nenhum top, nada? Nenhum top. E onde você iria assim? Ah, eu iria na padaria. Não, o pessoal da padaria vai gostar. Só o texto tá tranquila, né? E esse tênis? Esse tênis, minha mãe, ela vai falar, eu não acredito. É o tênis que mãe odeia, eu sei. É o tênis que mãe odeia. Eu não tenho preconceito com uma peça mais desleixada, né? O problema é quando todas têm essa cara. Eu adoro que as pessoas me vejam como uma pessoa desleixada, na verdade. Olha, outra Camila. Outra Camila. O que você mais gosta nesse look? Eu gosto do desenho da blusa, gosto de estampa. E sapato baixo sempre. Sapato baixo sempre. São duas coisas que não tem no meu guarda-roupa, você não vai encontrar. Saia e sapato alto. Nenhum salto grosso. Nenhum. Aquele confortável. Que existe, viu? Incrível que pareça. Eu sei, mas nenhum. Eu tô bem aberta, porém nesse ponto eu tô muito resistente de usar salto, de usar saia. Uau! Já que é pra tombar... Uau! Aí já é outra... Esse merece. Esse merece. Esse merece. Esse é o movimento, né? Esse é de show, né? Óbvio. Esse é um figurino de show e um figurino que eu gravei o meu clipe, inclusive o meu clipe mais recente, chamado Camarim. Eu acho que o visual é a porta de entrada até, né? Pra você conhecer um som, assim, né? Aquilo que chama atenção, né? Visual é aquilo que desperta curiosidade pra você ouvir, né? Então acho que daí já começa a importância do visual, né? Eu gosto muito dessa capa, porque eu me sinto meio heroína, assim. E a Camila vai, frequenta vários lugares no dia, então ela é produtora, ela vai em reuniões, entrevistas, e isso tudo, essa imagem fica muito confusa o tempo inteiro. Camila, dá uma olhadinha aqui, vê o que você gosta muito, eu queria ver o seu olhar. O que é que te interessa, que peça te atrai mais? Ó, tem brilho, tem pele... É, tem brilho, exatamente. Eu gosto. E tem um detalhe ainda azul que moderniza um pouco, deixa um pouco mais pop, né? É uma peça linda, essa peça eu nem mexeria em ajuste, nem nada. Camisetas e camisas masculinas. Gosto muito das araras masculinas, aliás, só escolhi coisas das araras masculinas. Esse que vai te trazer sorte no palco. Então. Piso. Esse é realmente um militar oficial, e que foge do camuflado. Camila, agora é a minha vez de escolher algumas peças e ver sua reação. Vou te tirar da caixinha agora. Tô vendo que só tem vestido aqui. Opa! Tô achando interessante essa peça. Tchau. Tchau.